Não acredito mais em nada do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue não vão me ferir Tu só me fizer sofrer Desprezo ao amor que eu te dei Tu só me fizer sofrer Pago artes do meu querer Você fez minha cabeça Foi também minha emoção Nada faz com que eu te esqueça Não acredito mais 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 que eu te esqueça